Olá gurias e guris! No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu destruí o meu cabelo e depois recuperei ele. Quando eu era nova eu fiz várias químicas no meu cabelo, eu fiz várias mechas loiras, eu fiz metade do meu cabelo cor de rosa, enfim, o meu cabelo passou por muitas transformações, mas eu sempre respeitei muito ele. Nunca fiz uma química atrás da outra. E como eu era muito nova, minha mãe que mandava no meu cabelo e por isso ela sempre dizia quando eu podia fazer ou não, mesmo que a opinião dela sempre fosse contrária à minha, porque ela nunca quis que eu fizesse química no meu cabelo. Quando eu era bem pequenininha, o meu cabelo era Chanel, porque aparentemente minha mãe amava esse corte e eu tinha uma franjinha. Aí depois eu deixei o meu cabelo crescer e ele sempre foi comprido. Todas as vezes em que eu tive que cortar ele mais curto, foi por conta das químicas, porque eu queria que ela saísse logo, aí eu cortava o cabelo pra poder sair e deixava o cabelo natural novamente. Só que com os meus 16 anos, com o cabelo bem comprido, eu decidi fazer as californianas, que estavam super na moda. Eu comecei bem pelas pontas e eu fazia as californianas a cada 4 meses, mais ou menos. Então meu cabelo não sofreu tanto. Só que quem é loira sabe, a gente começa das pontas e quando vê já tá aqui em cima, né? E assim foi comigo. Eu comecei a subir, 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 subir e quando eu vi eu já tava com o meu cabelo todo descolorido. Eu era praticamente platinado. E foi aí que o meu pesadelo começou. Eu sempre tive muito cabelo e com o passar do tempo, quanto mais eu subia o loiro, mais o meu cabelo ficava fininho, mais ele quebrava, mais eu perdia cabelo. Outra coisa que me deixava muito agoniada é que o meu cabelo embaraçava demais por conta do loiro. Aí eu precisei fazer uma progressiva pra poder domar o meu cabelo. E foi uma das piores coisas que eu fiz, porque aí de vez o meu cabelo minguou e ficou muito, muito fininho. Dava pra contar quantos fios de cabelo eu tinha na minha cabeça. Como eu sempre fui muito apegada ao meu cabelo, ver o meu cabelo daquele jeito foi muito difícil pra mim. Aí eu decidi que queria colocar um mega hair no meu cabelo, quando eu tava com o cabelo bem curtinho, loiro, bem curtinho. Coloquei aquele mega hair de faixa que eu costurava na cabeça e era bem comprido, bem cheio de cabelo. Eu tava lá, diva, maravilhosa, me achando a rainha da cocada preta. Só que eu não aguentei um mês com o mega hair, porque eu ficava agoniada que eu não conseguia lavar o cabelo direito, aquilo me incomodava, dinheiro jogado fora. E foi então que eu tomei a decisão mais sábia de toda a minha vida. Vou deixar de ser loira. Depois de mais ou menos 4 anos, 4 ou 5 anos sendo loira, eu decidi pintar o meu cabelo de preto. Em outubro de 2013, eu fui no salão de beleza e falei pro moço. Moço, eu quero pintar o meu cabelo de preto. E aí a gente pintou. E foi um baque enorme, foi um susto enorme. Mas, eu fiz outra burrada. Eu pedi pro cabeleireiro fazer um corte no meu cabelo. E ele decidiu fazer um corte em camadas que acabou com o resto de cabelo que eu tinha. Meu cabelo era super fininho. E ele fez camadas desde aqui de cima. Então meu cabelo ficou bem volumoso em cima, eu fiquei bem cabeçuda. E embaixo eu não tinha nada de cabelo. Foi assim ó, muita tristeza. Muita mesmo. Só que, depois desse dia, depois de sofrer, depois de me arrastar no chão chorando em casa, porque eu fiz isso, pedindo pra Deus pra ele devolver o meu cabelo, eu decidi que eu não colocaria os meus pés no salão de beleza de novo. E que a partir daquele dia eu nunca mais faria química no meu cabelo. E foi o que aconteceu. Já se passaram praticamente 3 anos desde esse dia e eu nunca mais fiz química no meu cabelo. Naquela época eu usei só Silicon Mix e Cresce Pelo. A linha de bambu da Silicon Mix e toda a linha Cresce Pelo pra ajudar o meu cabelo a crescer mais rápido e pra hidratar ele. E funcionou muito. Foi o que salvou o meu cabelo nesse período inicial. A dita preta começou a sair, o meu cabelo começou a crescer. E aí ele ficou da cor que é hoje, que é essa cor aqui, a cor natural. Só que nas pontas eu ainda tenho uma parte loira, ó. Eu acho que vocês conseguem ver daí os reflexos que faz. Porque eu tô cortando o meu cabelo aos poucos pra tirar o loiro que ainda ficou daquela época. Só que como eu gosto do cabelo comprido, eu não tenho coragem de cortar tudo. E agora eu vou contar pra vocês como foi que eu recuperei o meu cabelo. Além desses produtos da Silicon Mix e da Cresce Pelo que eu usei lá no começo, hoje em dia eu uso Lola Cosmetics, continuo usando Cresce Pelo, Silicon Mix, Alce e Amand. Essas são as marcas que eu tenho usado. De cada marca eu uso alguns produtos específicos. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando quais são esses produtos, por que que eu uso eles, como eu uso eles. Eu vou deixar aqui no bloco de informações o link de todos esses vídeos pra que vocês possam ver com mais detalhes. Além desses produtos, duas coisas fazem total diferença no resultado que o meu cabelo tem hoje. Que são as receitas caseiras com produtos naturais e o não uso de produtos que esquentam os fios. Ou seja, eu hidrato demais o meu cabelo com óleo de coco, óleo de rícino, com maisena. Eu faço muita receita caseira aqui em casa. E é claro, eu parei praticamente de usar chapinha e babyliss. Eu evito de usar porque eu sei como a chapinha acabava com o meu cabelo na época em que eu era loira e eu fiquei com medo, eu fiquei traumatizada de usar esse tipo de coisa. Só que como eu sempre digo pra vocês, usem protetor térmico. Eu nunca na minha vida mais passei chapinha, babyliss ou secador sem usar um protetor térmico. Pensa comigo, se só encostar o babyliss na pele já queima e machuca, imagina ficar com ele parado no cabelo por 30 segundos em cada mecha. É óbvio que o desastre é grande, por isso tem que colocar alguma coisa pra proteger e o protetor térmico é uma dica de ouro, de platinum, de tudo que eu posso dar pra vocês. E não existe milagre, não existe fórmula mágica, existem sim produtos pra ajudar o cabelo a crescer, produtos naturais pra hidratar o cabelo. Mas vocês tem que ter boas práticas, vocês tem que ter muito cuidado com o cabelo de vocês, porque senão ele não vai ser do jeito que vocês querem que ele seja. E foi desse jeito que eu destruí e recuperei os meus cabelos. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os links de vídeos sobre cabelos que eu já fiz aqui no canal, pra vocês poderem assistir tudinho e pegarem dicas de vários produtos maravilhosos. E antes de ir embora, não esquece de conferir aqui no box de informações o link do concurso Celebrity Trust, que vai premiar com até 30 mil reais. 30 mil! Cabeleireiro e uma pessoa que quer ser transformada. Vai lá ver o vídeo porque eu te explico tudo sobre esse concurso que tu precisa participar. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal e me acompanhar em todas as redes sociais. E é claro, se ficaram com alguma dúvida sobre esse meu processo, comentem aqui embaixo que eu vou responder vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!